Pessoal, valeu! Eu vou ficando por aqui com esse vídeo Mostrei um pouco da nossa saída em João Pessoa Até aqui o litoral sul da Paraíba E um pouquinho da praia de Coqueirinho e da praia de Tambaba Agora nós estamos seguindo viagem Porque nós estamos indo rumo a Aracaju E aí a gente vai pegando a estrada A praia tá ali embaixo Gente, aqui nós estamos seguindo pela BBB Paraíba 008 Nós vamos entrar aqui agora à esquerda E aí também tem a indicação de uma praia chamada Praia Bela No município de Pitilha É Nós estamos rodando aqui pelo município de Conde, tá? Praia de Tambaba, ele fica em Conde BBB 008 porque a gente tá querendo ir pela estrada litorânea Não estamos querendo pegar pela BR-101 não A gente quer fazer nosso retorno pela litorânea Tem paisagens mais bonitas Normalmente é um pouco mais sossegado Não tem tanto fluxo de carretas Então pra quem tá chegando agora aqui nesse vídeo Nós estamos, nós saímos de João Pessoa Passamos pelo litoral sul da Paraíba Isso apareceu no vídeo anterior E nesse vídeo de hoje a gente tá saindo aqui Da Praia de Tambaba, na Paraíba E seguindo aí pelo litoral pernambucano e alagoano Provavelmente só de passagem Que o nosso destino final é Aracaju Olha aí o lugar que a mulher falou Tambazulique Bem-vindo à Barra do Grau Tambazulique Beach Club Gente, esse é um lugar que alguém nos indicou pra vir, viu? Pesquisem aí no Instagram Se você estiver na Paraíba Diz que é um lugar bem bacana Tambazulique É um Beach Club E aqui, ó É a Praia Bela Também falaram que é uma praia bem bonita Aqui, ó A esquerda, viu? Bem-vindo à Praia Bela Pitimbu, Paraíba Nós estamos seguindo Que é pela PB008 Uma fábrica de cimento Cimento Nacional Cimento Nacional E agora nós vamos carregando E agora nós vamos carregando Daí aqui na 101 Seguindo o GPS, né? Eu acredito que não tem Que não se faz direto pela litorânea Pelo menos o GPS nos mandou por aqui Aí a gente agora desce pela 101 Eu acho que é nosso, tá? Eu acho que é nosso, tá? Vamos retornar porque seguindo aqui direto volta pra João Pessoa E aí E aí Gente, aqui é a divisa de estados Divisa de Pernambuco e Paraíba Nesse momento nós entramos no estado de Pernambuco Sejam bem-vindos Recife, 64 caímos Bem perto, gente, de uma pessoa para Recife Pernambuco já tem alguns vídeos aqui no canal Já tem umas praias do litoral pernambucano Já tem uma viagem saindo de Aracaju até Recife Outra retornando de Recife até Aracaju Esse estado já é um pouquinho mais conhecido aqui no nosso canal Música E a primeira cidade aqui no estado de Pernambuco Depois que cruzamos a divisa ali com a Paraíba É a cidade de Goiana Estamos nos aproximando dela Na verdade a cidade está ali à direita Música Café, restaurante, mercado Ali é a entrada da cidade Terra dos caboclinhos A gente está nesse período ali Vamos seguir o Recife Música Tchau. Cara, super. Cara, super. Cara, super. A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Temos uma erradinha ali atrás, pessoal. Pegamos aqui e entramos na BR-232. Essa aqui é a BR que leva pra Carujarim. Vamos retornar na Centro Iza. Bem aqui onde nós retornamos fica o Jardim Botânico do Recife. Tchau. Tchau. Gente, na verdade a BR-101 ela passa por fora de Recife, tá? A gente consegue visualizar em alguns momentos os prédios, mas de modo geral ela vem cortando por fora. É, agora eu acho que vocês vão conseguir visualizar um pouquinho quando a gente chegar ali na frente. Essa é a chegada em Recife pra quem vem de João Pessoa, tá? Pela BR-101. Aqui no canal eu tenho a chegada em Recife pra quem vem de Aracaju. Também pela BR-101. Aqui, ó, vocês têm uma vista, uma noção da cidade. Os prédios lá na frente, ó. Bandeira de Pernambuco ali. E um pouco dos prédios da cidade. Recife é uma capital bem grande. Lembrando assim, gente, nós colocamos no nosso GPS para Porto de Galinhas, porque nós não temos a intenção de ficar em Recife. Nós queremos ir fazendo pelo litoral sul de Pernambuco, tá? Então nós jogamos praia de Porto de Galinhas. Tanto que as placas aqui estão indicando, ó. Litoral sul, Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, tá? Quem coloca no GPS Recife, pode ser que seja por outra chegada que ele jogue lá pro centro de Recife, tá? A gente tá cortando aqui pela BR-101. Quem vai pro centro em algum momento vai ter que sair da BR-101. E aqui nós vamos seguir. Ó, aqui por exemplo, ó, quem vai pro centro de Recife vai ter que pegar aqui à direita, deve ser alguma saída, de acordo com a placa ali em cima. Pronto. Nesse momento o Recife já ficou pra trás, tá? Ali a placa já coloca o limite de municípios e aqui já considera já voatão dos Guararapes. Já deixamos Recife para trás. Gente, aqui, ó, nós vamos pegar à direita. Vamos sair da BR-101, entramos da antiga 101, pra pegar para o litoral sul de Pernambucano, tá? Pra pegar as praias pernambucanas. Porto de Galinhas e as demais. Pronto de Galinhas e as demais. E aí E vai para o que você tem que fazer A minha gente, o troco de gente Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Saímos da rota que nós queríamos Era para ter entrado na antiga 101 E nós estamos seguindo aqui pela P.E.009 Vai chegar em Porto de Galinhas, de qualquer jeito Mas não vai entrar por dentro de Ipojunca Então vamos ver aí onde é que nós vamos chegar aqui Como que vai ser lá o desenrolar Primeira vez que a gente faz esse trecho aqui E 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 a gente faz esse trecho aqui Seguindo pela PE 060 Estamos passando na região do município de Ibojuca Onde fica a Praia de Porto de Galinhas, ela faz parte desse... de Ibojuca É um distrito de Ibojuca E aí as placas indicando a Praia dos Carneiros, Praia de Tamandaré Aqui vai seguindo o rumo ao litoral sul de Pernambuco E aqui... Será que essa entrada vai dar na praia? É, aqui é a entrada da Praia de Porto de Galinhas, tá gente? Essa entrada ali à esquerda E seguindo direto, aí você tem Praia dos Carneiros, Praia de Tamandaré E vamos seguindo rumo a Alagoas Tchau! 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 Bem-vindos a Série Anhém Série Anhém Série Anh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a Alagoas. Com isso, hoje são 27 de janeiro de 2024. Nós estamos na estrada desde o dia 1º de janeiro e passamos por 11 estados brasileiros. Desde a nossa saída de casa. E aí vocês podem ver todos os lugares por onde passamos e o que fizemos assistindo aí os últimos vídeos. Eu vou criar uma playlist, Expedição 2024, barra 1 e vou colocar todos esses vídeos na sequência lá. E agora nós estamos a 15 km de Maragogi. Tentar achar aí uma pousada para a gente... Costa dos Corais começa agora a mostrar várias praias e a partir de agora as praias que vão surgir são as praias do litoral norte do Alagoas. Já dá pra ver o mar ali à esquerda. Já temos alguns vídeos inclusive mostrando esse trecho que a gente até que já passou aqui com uma certa frequência. Inclusive aqui, ó, essa churrascaria à direita, almoçamos nela da última vez que passamos por aqui. Não tem muito tempo não. Muito boa, por sinal. A gente mandou usar interessante com estacionamento. Porque aqui praticamente já é Maragogi. Só que o GPS nos manda lá para o centro de Maragogi. Para a vilinha lá, né? Maragogi é uma... Eu não sei se é uma cidade, se é um distrito. Eu sei que todas... Que tem várias praias que fazem parte de Maragogi. Essas que nós vamos passar até chegar lá na cidade. São todas, fazem parte dela. E praias muito bonitas, viu gente? As praias dessa região. As praias do litoral sul-pernambucano. Até aqui no litoral... Até Maceió. De Recife a Maceió, nós temos praias belíssimas. É o litoral sul de Pernambuco, litoral norte de Alagoas. As praias do litoral sul de Pernambuco, nós temos aqui no canal. As do litoral norte de Alagoas, não. A gente passa direto e passa. Nós curtimos essa região bastante. Uma época que nós ainda não tínhamos o canal. Então, não tem vídeo aqui no canal. Mas, nós já exploramos tudo isso aqui. Aqui é assim, gente. Aí, do lado esquerdo, vocês estão vendo alguns restaurantes, pousadas, estacionamentos. E aí, já é o maisão. Aqui a gente não consegue enxergar o mar, porque tem, né, construções aí. Mas, aqui atrás dessas construções que vocês veem, já é o mar. Aí, tem umas entradinhas. Umas ruazinhas, que aí você consegue ter acesso às praias. O rei das coxinhas. Passamos por eles ali em Pernambuco. E agora, eles têm também aqui em Alagoas. Esses condomínios aí, ó. Provavelmente, eles têm um acesso pra praia lá atrás. Então, eles têm um acesso pra praia lá atrás. Cor do sol de hoje Maragogia Está um pouquinho tímido o sol, mas está ali Gente, e a partir do momento ali que nós cruzamos a divisa de estados Aí nós passamos a estar na AL-101 Deixamos para trás a PE-060 E virou a AL-101 Olha que sol, o pôr do sol bonito Está tímido, né? Mas está ali, se fazendo presente Graças a Deus No primeiro lugar que paramos encontramos hotel Aqui no posto de gasolina mesmo, mas tem estacionamento O posto funciona 24 horas A pousada está toda novinha E lá longe a gente avista o mal Amanhã de manhã eu tento ver melhor Atrás daqueles coqueiros lá É porque tem o telhado do... O teto do posto não dá para eu aumentar Pronto, lá ali, ó Ali é o... Ali é o oceano Estamos em Maragogia Finalizando aqui agora esse vídeo Tchau e até amanhã Tchau